Música Ao longo de 17 anos, entre 2013 e 2021, o Rio Grande do Sul registrou um total de 4.230 ocorrências de desastres naturais. Conceito que abrange fenômenos extremos ou intensos, que causam danos que excedem a capacidade da comunidade atingida em conviver com o impacto provocado. Um estudo inédito produzido pelo governo estadual mostra que nos últimos quatro anos avaliados de 2017 a 2021, 4,44 milhões de pessoas em 482 dos 497 municípios do estado foram afetados por estes fenômenos naturais, que englobam fenômenos como estiagens, alagamentos, inundações e chuvas intensas, entre outros fatos. Os prejuízos econômicos contabilizados nesses eventos dos quatro anos foram estimados em mais de 22 bilhões, sendo 97,6% no setor privado e 2,3% no poder público. Acompanhe. O estudo, então, ele abordou 11 tipos de desastres naturais, entre eles enxurradas, inundações, e a importância desse estudo é poder identificar como que estes eventos se manifestam territorialmente no estado como um suporte à defesa civil para que as políticas públicas voltadas, então, à mitigação e também à prevenção desses desastres possam ser mais efetivas e tentar auxiliar ainda mais a população do estado. Através da apresentação desse estudo hoje, com os dados qualificados que a SPGG nos traz, a defesa civil estadual vai, primeiro, repassar esses dados às prefeituras, para que eles também tenham conhecimento desse estudo, para que cada defesa civil municipal trate o seu município de acordo com aquela apresentação que foi colocada. É um dado extremamente qualificado que vai trazer uma resposta aos municípios cada vez mais eficaz, eficiente, para que a gente possa, dentro de cada município, atuar de maneira pontual. A defesa civil estadual, ela trabalha de forma sistêmica, com todos os órgãos, secretarias, entidades civis públicas e privadas, para que, principalmente, quando a ocasião de um evento adverso, levar a ajuda humanitária o mais rápido possível, e isso, esse dado nos traz essa informação. A Secretaria do Meio Ambiente participa ativamente na transversalidade dos estudos, e esse é mais um dado importantíssimo para o mapeamento do que acontece no nosso estado, e será destinado a todos os municípios, para que possam melhorar esses monitoramentos. A Secretaria do Meio Ambiente possui a sala de situação, e em convênio com a defesa civil, disponibiliza esses dados meteorológicos, e estará conectada, ajustando a questão de auxílio em estiagens, ou em outros momentos, em que o estado possa promover a melhoria da vida das pessoas, e dar uma garantia para aqueles que são afetados por estes eventos críticos, que acabam ocorrendo nos municípios. Legenda Adriana Zanotto